Tá Agora começou Aqui a gente faz assim Começou já Opa, já? Então tá, opa, boa noite galera, tranquilo Fazer um bate-papo hoje muito bacana Os camaradas estavam me devendo Pra gente fazer esse bate-papo Já não é de hoje Eu paguei a metade da minha parceira Eu tenho que fazer uma meia culpa Tá devendo Mas é igual daquele jeito Não vamos falar assim mesmo não Tudo acontece na hora que Deus quer Então o dia tinha que ser hoje A live já falou que tá ouvido Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Rapidinho gente Só botar assim Ah, só botar a data de aniversário 0510 1980 0510 1980 0510 1980 Pronto O meio já ouviu Chegou a notificação Vamos ao vivo mesmo Está com atraso Ah, delay aí Acabar de tudo Depois eu vou Não, não, não Palavra Palavra Tem que ter Boa Palavra Tem que ter Boa Boa noite galera Tranquilo Começando aí A gente está começando História Que se encontra aqui Lá de fora Da estação Proviária Aqui no centro de cidade Muitas pessoas aí Conhecem Sim Todo mundo Conhece Sem história Não é mais Eu sou apaixonado Toda vez Eu faço Em 2009 Em 2009 Ela veio para a estação Então, mas o que acontece Infelizmente ela está ali hoje Jogada Eles falaram que tem um projeto Comprado A gente não espera Então, em 2019 Foi fundada a Associação Ocupativo da Zé Leone Comigo com um grupo de arquivo aí E a gente tentou Com o apoio da Prefeitura Passada Para a gente Estourar A única pessoa na época Que não estava presente Nem poderia Quando a gente fundou Foi o apoio De todo mundo Quase todo mundo aí Que fez parte da Oração Principalmente O Sandro aí Que foi Os principais Está rodando Na época O pessoal desanimou Mas o Sandro agarrou lá E conseguiu Então, eu quero agradecer A todos os membros da Associação O vice-presidente Lá que é o Sávio Ao Manuel Ao Leandro Ao Lero Ao Miguel Cury Então, foi uma curva bacana Que a gente conseguiu fazer Esse projeto aí Mas, então Vamos deixar Um bocado aí De Lero Lero aí E vamos conversar Com essas duas Que por aí Conversar Primeiro aí Com o Evaristo Apresenta aí Para o nosso público Se Deus quiser Vai dar audiência bacana E peço a vocês Que se inscrevam Lá no meu canal Do YouTube Lá O podcast Léo Feita aí Apresenta aí Meu pai Falei pessoal Primeiramente Boa noite a todos Lucas Evaristo Na voz Primeiramente Esclarecendo também Em segundo lugar Esclarecendo Que eu não pareço Com o Léo Pessoas cometeram Esse crime Perguntando se eu era Irmão dele Então já vou denunciar Os criminosos É Foi o Foi o Sandro Baldo E o Richard Técnico de laboratório Do IEF Que cometeram Esse crime Dizendo que eu era Irmão do Léo Então a gente Está lado a lado Aqui hoje Com filmagem E tudo Para mostrar Que não tem nada a ver Absolutamente Nada a ver Mas é dito ali Eu vou fazer Mandar para o STF Mas enfim Pessoal Para me apresentar Eu sou fundador Do Brasil Ferroviário Atualmente O blog Com maior acesso Do assunto Ferrovia Na internet Eu sou fundador E sócio Da revista Ferrovia em Foco Também é uma revista Que tem crescido Bastante Do curso online Presencialmente Estou atuando Como Temporariamente Numa formação Junto ao Senado Bahia O FIEB Tive atuações Também em turmas Privadas Também formando Novos ferroviários Inclusive Eu mais novo Formando aqui Está ao meu lado Aqui Formando do curso De fundamentos Sistemas Ferroviários Foi a primeira Turma ao vivo Que nós tivemos Ao vivo não Bem mista Híbrida Conteúdo gravado Conteúdo ao vivo E é isso Já inicialmente Convidar o pessoal Para seguir as redes sociais Do Brasil Ferroviário Que é Brasil Ferroviário Em todas as redes Só buscar Que é a primeira opção E revista Ferroviário Foco Também em todas as redes É a primeira opção Muita gente Que Principalmente do IPET Que estuda ferrovia Não sabe Que eu sou de Santos Dumont E aí me manda A mensagem Vai sair de Santos Dumont Porque eu estou De Santos Dumont Então é isso O blog tem sido Muito utilizado Para trazer conteúdo De TCC De monografia Tanto a nível técnico Quanto a nível superior E também para algumas Pós-graduações E meu novo sócio Está aqui comigo Que é o Bruno A gente tem aí No mínimo Dois projetos De andamento Um já pertinho De ser lançado Que é o nosso livro Um livro didático Digamos assim História da Ferrovia A Academia Brasileira Está em produção Acelerada E bem breve Vai ocorrer Esse lançamento Olha A gente está pensando Em fazer Múltiplos lançamentos Então um deles Pode ser Que sim A gente já está Prevendo O primeiro Que vai ser lá Na Academia Brasileira A gente está pensando Em fazer algum Em parceria com a MRS Para a parte cultural E logicamente Podemos trazer aqui Para endossar mais o tema E fortalecer mais A associação Os da Zé Leone Tranquilo Para começar isso Agora com você É isso Bom É Bruno Bom Então A paixão Na cidade De ser anto De ser após De ser após De ser após De ser após Ano depois Quando a criação De ser Foi exato De ser É Sim Mais um Mais um Mais um É isso É isso A transporte Logística Mais focada É É Show de bola Aqui Vamos falar um bocado De Zé Zé Leone Primeiro Vamos falar um pouquinho Do passado Vamos falar um pouquinho Do passado Depois a gente fala Qualidade O que você acha Vamos embora Vamos embora Vamos embora Eu estou apaixonado Por ela Porque Eu vou falar sinceramente Para vocês Eu nunca tive vontade De me perguntar Mas Eu mais próximo De vocês Foi criado Em cima Do quarto Depois Eu fui criado No portão Ali Eu pensava De jogar bola Tem hora Que a bola Caia até na linha E era o trem Passar Eu soltava Aqui para garrafa Na locomotiva Que passava Na época Da minha carreira Mas era legal demais Mas eu Sou filho e neto Do pago De ferrovia Então Tem uma veia Ferroviária Muito forte Muito constante Até hoje Então o que acontece A nossa cidade Roda em torno Da ferrovia Que a veia Atravessa É De um modo Graças Ao engenheiro Que veio para cá Então cara Eu falo assim Eu nunca tive vontade Eu falo assim Eu nunca tive vontade Mas Tem jeito A gente chega ali É Caio os parentes Parentado E eu fui criado Ali Me deposta Tem uma revolta Ali era Antigamente Eu achava Bacana Que ali Como é que era O quarto Era muito Aquela Mas Eu 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 enfrentado por um olheiro trabalhado ali, ele foi um privilégio de verdade, não sei tudo. Mas, o que foi lá? Mas, igual, eu estava falando daquele jeito, eu fui vontade, mas estava sempre presente ali, mas foi bacana demais, aquele período assim, no passado ali. Então, o que acontece? O tempo foi passando, veio a preparação, mas depois, né? No passado aqui, a gente falando assim, falando mais uma vez da Zezé Leone, a Zezé Leone, ela estava encostada lá do lado de fora, era muito educada, trouxe uma viagem na época, antes que a rede ele escutava, então, a lembrança que eu tenho que ter é essa, e foi tão bacana que eu, a gente tinha esperança dela rodar naquela época, da restauração, que foi a restauração, que donário, gastar na época um bilhão, eu tinha nenhum valor ali, então, gastaram muito dinheiro, então, para ela chegar, ficar encostada, tinha condição na época, de rodar, teve muita gente no passado que pegou, falou assim, né, gente que fez parte da restauração, falou assim, ela não tem condição de rodar, porque ela está muito tempo, até carro novo, quando sai da linha de produção, tem que fazer recalque, então, é, é tudo, é daquele jeito, tem que ajustar, um chegava e falava, que ela não tem condição de rodar, para fazer duas rodas, para ver o depósito, então, faltou o que, um pouco de paciente, para botar zero, as horas, as horas, para rodar, então, nós acreditamos tudo, então, em 2019, que a gente criou a associação, mas, conseguimos apoio na época, da comissão, para dar um abraço para o João Leite, que ajudou bastante a gente, naquela época, mas, por causa de, posso falar mais, e, nossa, e ainda mais, foi o que se perdeu, e o que era para te ajudar. É, exatamente, tivemos aí, a não-reeleição do João Leite, infelizmente, aqui, é um deputado, que, carregava com ele, vários projetos ferroviários, né, é, o João Leite, ele, era um cara, era, né, depois de algum tempo, acabou não, mas, era muito presente na cidade, também, e, infelizmente, não foi reeleito, nessa última eleição, então, assim, muita coisa de ferrovia, tende, a estagnar, no âmbito estadual, nessa legislação, ele foi um deputado, foi um deputado, foi um deputado, ele teve sete mandatos, sete mandatos, infelizmente, errou aí, aí agora, o que ele vai buscar, nas próximas eleições, mas, infelizmente, nesse pleito, ele não foi reeleito. Eu, eu apostava o João Leite aí, pegou um cargo, agora, mais alto, ele tem capacidade, tem gole, ele tem, enfim, e aí, fica isso, ele atuou, na comissão, pró-ferroviso, por bastante tempo, junto com o Cleitinho, que agora se tornou senador, o Gustavo, também é outro deputado, que estava na comissão, eu cheguei há algum tempo, e, lá em Belo Horizonte, conversei com vários deputados, de diversos partidos, e, assim, Léo, Bruno, eu já conversei com o Bruno sobre isso, cara, infelizmente, não estou falando de nenhum desses, que eu sei que, tem deputado, que está dentro de uma comissão, justamente, para não deixar aquele assunto andar, isso é um fato, não estou deputado, político, como um todo, por quê? Olha só, eu sou hoje, tem dessa também, mas não é nesse ponto, que eu estou querendo bater, a parada é o seguinte, se eu sou defensor das ferrovias, e a ferrovia começa a ir bem, o motivo, de eu ser deputado, de eu ser legislador, deixa de existir, então, quanto mais problema eu tiver, mais justificativa tem, para eu me correr atrás de volta, de cedo, então, tem um pouco disso também, andando ali, nos corredores de BH, dentro da assembleia, conversando com pessoas, busquei até ajuda, para aquele projeto, que você tinha falado comigo, há uns, cinco anos atrás, quatro anos atrás, que é de fazer a conexão, da estação, com o museu, cheguei a correr atrás, descobri, já tem um projeto lá, naquele mesmo modelo, engavetado, e que ninguém tira da gaveta, então, é isso, nós corremos, na época, atrás do ministro também, tá, do, enfim, não vou falar qual é o ministro, mas ele, simplesmente, também virou as costas, para nós, não é o Tarcísio, é o ministro, tá, e ele virou as costas, para nós, e, nada andou, desde então, né, temos visto, aí, alguns esforços, de pessoas, por exemplo, como o Néo, é, aqui também, deixa eu citar, um trabalho, que, eu conheço de perto, eu vejo as dificuldades, que é o da Cinti, na Amigos do Trem, também, sei que é uma outra associação, sei que os amigos, podem ter outras opiniões, acerca, mas, eu conheço o trabalho dela, e, e vejo, que ela também se esforça, bastante, é, para manter, algum tipo de trabalho, tá, em contrapartida, é claro, e evidente, que a Zezé Neone, está no estado, de conservação, péssimo, é claro, e evidente, é só passar na frente, e olhar, né, é, até onde eu sei, nesse momento, ela está sob tutela, da Prefeitura, tá, não está sob tutela, da ONG, é, acredito, que há uma parceria, entre as duas, tá, mas, enfim, então, a gente tem que dividir uma coisa, uma coisa, é o trabalho da ONG, que eu acompanho de perto, conheço, e vejo o esforço da Cíntia, outra coisa, é o estado de conservação da Zezé Neone, que é, só passar na frente e olhar, não precisa de fazer nenhum esforço, não precisa de ser técnico, não precisa de nada disso, tá, então, são dois pontos, para a gente começar a balizar, o nosso, o nosso assunto, aqui de hoje. Igual, é igual daqui a gente, a gente, lá em 2019, a gente teve até o, o Bruno Sábio também, da conversa, no meio do ano, o que acontece, o senhor, Virginia Companelli, o senhor Companelli, o diretor rei de anos, daí, da empresa, da Secretaria da Tal, né, e ele era um, ele seria o engenheiro responsável, fazer os testes de caldeira, e lá, naquela época, meu amigo falou que, a caldeira, ela tem vindo, há últimos 25 anos, o que acontece, a gente estava no prato, ele seria o engenheiro, tanto engenheiro responsável, como o professor, para ajudar a elaborar, e esse nosso projeto, e quando a gente estava conversando, e tudo nessa época, as coisas estavam andando, a comissão estava ajudando, estava ajudando, o que acontece, duas vezes, de um carro, para ajudar, esse projeto, fui lá em, na Semelha da cidade, mas o que acontece, entrando naquela, naquele assunto, que a gente estava falando, opa, se não foi eu que vi, não vou ajudar, principalmente, em que são, principalmente em que são os bons, é tipo assim, eu nunca vi, vereadores, eles devem te ajudar, numa coisa assim, os vereadores daqui, estão os bons, eles pensam, eles pensam só, ah, você é vereador, daqui a quatro anos, de novo, não pensa grande, o que acontece, eu falo, eu vou aderir, eu vou ajudar, vamos levar esse projeto, para frente, eu falo, porque, não adianta, eu pegar, botar você, para cuidar, do turismo, se você é formado, e, e enfermo, ah, não adianta, eu botar você, nos esportes, se você, vamos botar lá, é advogado, então, cara, cada um, cada calma, vamos falar assim, não é uma coisa assim, que é complicado, infelizmente, na nossa cidade, as coisas, tão fáceis, que a gente conseguiria, que o turismo, cara, o que é o turismo, para a cidade? Todo mundo ganha, todo mundo ganha, é questão de tosse, mas, igual a gente está falando, é aqueles políticos, que pensam, pequenos, ah, não, eu vou ser vereador hoje, daqui a dois, eu vou ser meu aparelho de novo, conversa da cesta básica, vou virar a vereadora de novo, e assim vai. Ser reconhecido pelo mérito, é o que eu comecei falando, o motivo de existir, hoje, você é defensor da Zezé Leone, certo? Amanhã, você se candidata a vereador, com a pauta Zezé Leone, vou ser defensor da Zezé Leone, beleza? Beleza. Depois de amanhã, tudo que você faz de trabalho, está certo, a Zezé Leone começa a rodar. Você perde o motivo de estar ali. Só que esse é um pensamento muito mesquinho, é um pensamento do meu, entendeu? Porque, olha só, hoje você se elege defendendo a Zezé Leone, amanhã você pega uma outra pauta, pega a pauta de segurança, na cidade está problemático, entendeu? Só que a pessoa, eles não têm esse pensamento, entendeu? O pensamento é muito pequeno, é muito mesquinho. Entendeu? Cara, tem um milhão de problemas para você defender, tem um milhão de problemas para ser resolvido. Entende? E é isso. O que pode, Leone? Sabe, ele, cara, John Leite foi deputado, antes de deputado, ele foi criado. Oi? Eu não sei dizer. Oi? 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 É. É. O que foi lá? foi lá, foi lá, foi lá, foi lá. Só de interrompendo um ponto, só do período assim de você já pegar, já movimentar e já começar a restaurar, hoje o poder da rede social, todo mundo já conhece a rede. Cidade. Exatamente. O Leandro, lá em Divinópolis, me mandaram uma foto e na hora que eu vi, cara, me deu uma dor no coração. Tem uma locomotiva que virou portão. Então, tá assim, tá com a pintura da rede, tudo, as partes, assim, o cara cortou. O cara não, né? Alguém, ele deve ter pego, já cortado e transformou num portão, cara. Agora, tem uma outra que tá em cima de uma carroça, viu, parte da carroça. Eu fico pensando assim, cara, o que tá sendo feito em defesa do modal? Agora, vamos voltar pra essa parte de justificativa financeira que eu tava citando aí, Leandro. O Leandro, o pessoal tá reclamando que tá com um pouco de eco no som, tá? Tanto que na minha live, quanto aí no comentário aí, a Márcia Miranda falou. Beleza, beleza, mas vamos lá. A ferrovia, parte de passageiros, ela tem algo chamado receita recorrente. O que que é receita recorrente? É aquele valor que entra no caixa da ferrovia todo mês. E em uma ferrovia de passageiros, quais são essas entradas? Ela vem principalmente de três origens, digamos assim, tá? A primeira é a tarifária, que é chamada não acessória, que vem do quê? Um bilhete pra você andar no trem, tá? A segunda é a receita acessória, que vem do quê? É o tiozinho que passa ali e monta uma lojinha ali do lado, tá? A pessoa que abre uma loja de camisas, escrito Zezé Leone com uma foto da Zezé Leone. Isso é a chamada receita acessória. Caneca, é o que tá ali, tremzinho, é o que tá ali, ao redor daquela ferrovia e gera receita pra ela, tá? E você tem um subsídio governamental. Então, são essas três origens que uma ferrovia de passageiros pode ter. Então, Léo, é muito difícil você manter uma ferrovia só com a receita tarifária, que é combinante. Isso aí não existe para passageiros. E não é no Brasil, é no mundo todo. A Europa está jorrando dinheiro governamental em ferrovia. Por quê? Porque ela está baixando o valor da tarifa para transportar refugiados da Ucrânia. Então, eles estão fazendo esse balanço no caixa da ferrovia. Tanto para não quebrar a ferrovia e para conseguir esse papel social da ferrovia, que é retirar os refugiados. Na época da Covid foi parecido com isso, porque teve a queda da tarifa, porque o pessoal parou de trabalhar na empresa e começou a trabalhar home office. Então, o governo compensou isso aí. No Japão é muito utilizado a receita acessória, que é a questão da mídia, que é a questão do marketing. que faz esse processo de sustentação financeira, justificativa financeira, dessa determinada ferrovia. Então, tem todas essas questões envolvidas que geram receitas que servem para manter uma ferrovia. No Brasil, e também em parte do mundo, nós estamos numa pegada muito voltada para o liberalismo econômico, para a parte liberal da economia. Então, isso é algo muito importante, defender essa bandeira, tirar do Estado o encargo. Só que para a ferrovia, isso pode ser algo letal e até cruel. A ferrovia, ela precisa sim, principalmente do transporte de passageiros, ela precisa sim de entrada de dinheiro estatal. Ainda mais nos moldes que temos no Brasil atualmente. Sem dinheiro estatal investido, vai sucatear, sucatear até deixar de existir. Há exemplos, a CBTU em Belo Horizonte, há exemplos, enfim, outros exemplos, por exemplo, no Nordeste, tem muita coisa estucateada de transporte. Então, é necessário ter esse cuidado com o transporte ferroviário de passageiros no Brasil. E isso acontece não só no Brasil, no mundo todo é assim. O transporte ferroviário, ele é muito voltado para quê? Na carga, transporte de grandes volumes, para passageiros, transporte de grande número de pessoas, né? Tem que ser instalado numa área com alta densidade demográfica. Isso, alta densidade demográfica é o quê? Muita gente pagando passagem. Isso faz o quê? A entrada de tarifa aumentar e gerar sustentação do sistema, tá? Então, quando se fala em transporte ferroviário de passageiros, tem que pensar em todo esse ecossistema para manter e para sustentar esse modal no lugar que você queira instalar. É igual a gente ver, cara, de tirar dentro, tudo move em torno do trem. É igual o que é que fala assim, toda cidade de mineira tem uma igreja, tem cachoeira. Cara, imagina que já nós botando aqui, cara, às vezes lá é uma locomotiva pequenininha, nós não estamos estudando, não é verdade? Então, a gente tinha um potencial estudante. Então, é o que eu penso, né? É que o trem vai, é que o trem vai. É, é que o trem vai. É igual daquele jeito, a gente sabia que a vida é grande. Mas só que o primeiro lugar que a gente achou que poderia ter mais fácil, que era desde o caso, na época, que foi criado responsável, pessoas responsáveis, porque tipo assim, né? Tinha ele soldador, teve dois dias trabalhando na Tomec, tinha advogado, tinha contador, tinha, na época lá, um dos responsáveis, foi o Santos, né? Foi responsável pela restauração da desalimônia, ele estava. Então, o que acontece? Sem contar, os pessoal de fora, ele falou, vou botar uma favorita, porque tem que a gente ajudar. A gente ganhou, na época, sabe que ela ganhou uma plantação de eucalipto? Deveu uma plantação de eucalipto. Vai botar essas eucalipto na mão. Tem a plantação lá, que não vou vender elas, você pode pegar tudo. Então, era tudo que era muito criado pra gente. A gente, na época, a gente pediu o poder público, então, o que aconteceu? Você pegar, a gente tem que cuidar, se a gente pudesse devolver tudo. Então, o que acontece? A gente vê que muitos próximos, no caso, o que eu vou falar, que está baixo, todo o poderes, não faz, deixa, vim, para ela ter intercâmbio, eles têm, ela não roda, não tem condição de rodar hoje, mas o que acontece? A nossa não. Tem a bicicleta a favor, tem mão de obra, a gente, futuramente, na época, com certeza, a gente vai conseguir uma emenda para fazer tudo. A gente teve uma emenda para lamentar o nosso projeto e tudo para botar as coisas. elas precisam de fazer tudo. reservado, porque é uma operação da vitória que operou até 03, 06, no Alvaro Barroso, a nossa fita o presente de ele. A interação da história que reconhece que é o presente de comemoração para ocupar comemoração à hospitalidade que tem no Brasil. E ao centenário da nossa independência e da nossa cultura. Então, assim, ela tinha uma história, ela foi, tal, igual eu falei, vamos fazer aquela retrospectiva do que foi a história da nossa presença. Nós temos vindo. Quer dizer, o pacto da capital federal, o pacto da capital naquela época, a viação que estava dedicando a cada zero de precários, do jeito que faz lá, tem que ir para ele. Então, o rei Alberto fez tudo, como o Águia Central do Brasil, para que pegar, e o Brasil sabe eles onde? São Paulo, tudo que é do Ministro da Central do Brasil. E, por exemplo, além da instituição, o que é 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 Ele foi presente para nós, para nós, construída na Álcool, na América do Sul. Essa bela senhora, com a faculdade, está aqui hoje. Carlos Rocha. Eu cuidava tão bem da máquina, que o pessoal falava que era tão difícil, que pareceu a mídia. E como teve um concurso, também com parte das comemorações, que é na área de emprestamento, a gente poderia ter mais de emprestamento, a gente vai ter mais de emprestamento, a gente vai ter mais de emprestamento. A gente vai ter mais de emprestamento. E está aí, né? E aí a gente fala daquilo do amor, daquilo que a gente faz no caso, o caso de um, o círculo foi marcado por ela, e a gente vai ter mais de emprestamento. A gente vai ter mais de emprestamento. Não, não. A gente vai ter mais de emprestamento. Sim, sim. E ela já nasceu com esse objetivo, para transporte de passageiros, ligando ali em São Paulo e Rio. Ela é uma locomotiva de transitar. Exatamente, exatamente. É um retorno ali. Só para você olhar para ela, o design dela já traz essa imponência da locomotiva de velocidade, desse modelo ocidental de locomotiva de velocidade. Ela já traz isso diferente da de Tiradentes. A de Tiradentes não tem esse design, apesar de que são épocas diferentes, né? Mas, enfim, e ela traz tudo isso. Ela transformou aí o Cruzeiro do Sul, ligando aí São Paulo ao Rio, por bastante tempo. E só um adendo aqui sobre o Carlos Rocha, faleceu em 1957. Só para marcar. E falando bem, que a gente restava aqui, a nossa live aqui, a gente está falando da arte, porque lá, ela tem aquele símbolo ali do presente, lá, vermelho. E o real mesmo não é vermelho, porque ele é... Porque cada região, cada região que tinha, era uma cor diferente. Nossa, era para ser amarela. O meu tio, na época, quando ele foi fazer parte dela, hoje está fazendo um ano. Eu falei, o Jorge Santos, o Jorge, quando a gente estava fazendo pesquisa, e ele se incomodou na época, o que que acontece? Antigamente, onde é escrito 370 ali, ela é escrito central. Então, o meu tio, uma pessoa conservadora, ele queria ter feito a luta dele, na época. Então, o que que acontece? Por causa, teve aquela inteligência, que o tio chegou os policiais, e o dia ele se pegou, e o tio falou. Então, o que que o meu tio foi naquela época? O que que acontece? O que que acontece? O tio, o tio, ela tem uma porta, guardada, tem uma porta dela na fábrica da alma, no meu tio. E, o tio que suprender era do dia. Então, quando eles restauraram isso, ela fazia muito uso. Ela tem, mas eu acho que é uma cidade. Ela foi salva. A gente não pode aplacar sempre por amarelo, mas também. A pessoa não sabe onde a colagem de barra, como a colagem de barra, como a colagem de barra. Mas... É, isso aí é uma próxima instauração. Eu acho que hoje, a instituição está ativa. Hoje, cada dia que passa, a gente segue mais a força. Hoje, a gente tem... A gente tinha tudo para botar. Não é gastar igual milhões, igual gastou naquela época. E hoje, a gente tem muita coisa. Sim, com certeza. Tem muita coisa a ser ajustada. Infelizmente, assim, para as pessoas não entendem, mas eu era a favor de ela ter ficado lá. Com certeza, porque ela estaria protegida e recebendo manutenção. Aqui, ela está exposta e se tem manutenção. Então, são dois pontos. Mas é aquela coisa. Questão política. Começa uma coisa, termina, vai com o objetivo, para no meio, volta para trás. Mas, enfim, mas é tudo isso. Mas, ainda há tempo. Quem sabe. Ainda há tempo. Não, quem sabe. A questão mesmo, para quem não sabe, é a questão da vitrada de imprensação. A questão na época, quando o conjunto, esses são dados que o técnico é muito concluído. O técnico é muito bom de agir, mas só o manutenção não é muito bom de agir. Pessoal, vamos tocar só num ponto muito importante, os nossos vagões estavam parados aqui no Instituto Federal, foram levados para São Paulo, né? Então, assim, espera aí. Entendeu? Vagões que trazem a história da cidade. Que são... Debaixo dos panos. Debaixo dos panos, porque, infelizmente, a gente não pode botar aqui, mas pessoas aí que apaixonadas por ferrovia que são os monstros são responsáveis por aí, eu estou na restauração, na restauração não, na preventiva. Na remoção. Sim. Na remoção. Muito caro. E ainda tem muita coisa. Então, vamos cuidar hoje para não sair também. Entendeu? Sem contar também que a Zezé Leone também, ela não tem o apito também. O que foi? Isso me trai. Então, assim, foi interessante. É, essas coisas... É, mas só a questão... Lucas falou também daquela questão que o povo tem passageiro. O povo tem que levantar. Igual, por exemplo, o povo trazia um ataque de terra. Vai passar para dentro do seu reino. Muita passagem em relação a olhar para a luz, e a luz do lado do seu reino. e é uma viagem relativamente frisando frisando bem, vou te interromper um pouquinho a gente que conhece a nossa cidade, nosso passeio saindo daqui do Santos do Monte no Museu de Cabanço com certeza São João Del Rey e Tradentes é poluído é feio tem uns pontos bonitos tem uns pontos bonitos daí eu não vou mentir não mas o nosso trecho de santo natureza, natureza vibra então, mas é você falou que a natureza não tem a nossa que vai ser até porque como a gente falou tem algo que vai trazer impacto a sociedade com a questão das paisagens com a questão ecológica não tem a questão da queda da água que foi feito com a ideia da situação da água que foi gravíssima que foi feita só que é uma questão assim eu vou falando da recuperação da etapa da etapa da etapa da recuperação 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 mas lembrando lembrando o seguinte temos que olhar as outras fontes de receita para manter o sistema tarifa não sustenta o transporte tem que olhar o quanto vai entrar de subsídio público e o quanto vai entrar de receita acessória entendeu o museu vai funcionar 100% a estação aqui vai ter algum trabalho aqui ou vai virar só um galpão fechado como é atualmente vai ter algum trabalho vai virar uma lojinha vai vender caneca vai vender trenzinho vai vender sei lá celular não sei alguma coisa entendeu então tem que pensar nessas outras fontes de receita recorrente para sustentar o sistema porque sinceramente qual o volume de turismo esperado na cidade com a importação dessa locomotiva não sei tem que fazer um estudo sobre a população de Santos Dumont teria recursos para sustentar com a tarifa o trem eu acho muito difícil então teria que se criar um ecossistema de turismo dentro da cidade para conseguir fazer a manutenção desse transporte então é tudo isso que tem que ser pensado em contratar uma consultoria verificar direitinho trazer o pessoal do turismo para perto tá o turismo em Minas Gerais é muito forte então teria que incluir Santos Dumont na rota do turismo talvez fazer uma dobradinha por que não Santos Dumont Tiradentes Mariana né então Santos Dumont Estação Estação Museu Tiradentes Tiradentes e São João Del Rey Mariana do Preto então entrar nessa rota do turismo ferroviário de locomotivas de transporte ativo dentro de Minas Gerais trazer junto contar a história de Santos Dumont como vocês disseram tá inteiramente ligado à história da ferrovia veio por causa do pai de Alberto Santos Dumont pra construir os cúneis né ele é engenho civil Santos Dumont aprendeu sobre elementos de máquina com uma locomotiva dentro da fazenda do pai dele então isso tá contado na história então tem tudo a ver a história da cidade é pra fazer uma dobradinha o pessoal que gosta de trem geralmente gosta de avião também então assim dá pra fazer uma dobradinha legal trazendo turismo pra dentro da cidade cresce tudo em você tudo em consequência chegaram um dia falaram pra mim assim cara é igual quando eu promovei aquele evento aí chegaram assim pessoal o projeto agora a gente tinha tá contato pra rodar e isso aí tem gente que pegou e falou assim comigo mas Santos Dumont não tem jeito de ficar mais de 200 pessoas aqui na hóspede vão por causa de hotelaria pra gente cria aí não eu tô falando aí já não é problema meu pergunta que a gente consequência você tem uma casa grande você tem uma visão pra gente fora eu e meus pais aqui e tem uma casa eu vou botar aí eu tenho uma casa lá com sete quatro tem ô Léo só fazer uma correção aqui o Alexandre que é um cara lá de São Paulo amigo meu ele fez uma observação aqui muito pertinente o pessoal que veio aqui e retirou os vagões eles agiram aonde a gente falhou tá porque lá em São Paulo os vagões foram recuperados e parte deles já estão rodando já tem vagão rodando só fiquei triste pelo comentário que eles fizeram então assim eles agiram em cima da onde que a gente errou então vamos acertar daqui pra frente vamos levar as associações pra proteger o nosso material rodante pra que isso não ocorra novamente porque lá em São Paulo eles estão sendo usados lá funciona eu na época fiquei triste mas sabe o que acontece eu fiquei triste assim pelo comentário que eles fizeram entendeu você chegou a ver na época que eles fizeram não, não eu fiquei por fora porque eu não gostei do comentário que eles fizeram na época eu estou parado ao lugar eu acho que eu vou pegar a pedra o que eu falo foi uma coisa horrorosa o carifal está aberto o que eu estou tentando é que a água pelo menos o que eu falo é que o que eu estou está fechado por ano então o senhor vai fazer que ele é boa a vida que ele é criada Como você falou, com o ex-valor que eles fazem, eu montei projetos na época, porque eles estão rodando. Eu também, eu não tenho recalque nenhum. Não, eu também estou aclarando o trabalho de entidade, porque eu ia responder a essa boca. Eu falo hoje, só porque a gente perdeu, o que nós perdemos, o que a gente continuou perdendo. Hoje que nós, a gente tem um poder danado de que tem. O professor, do mesmo jeito que promove, a prova é que a gente pega. Se a gente tivesse um pouco mais do conhecimento da época, a gente não existe. Bom, e aí, vou reiterar o que eu já disse. Agora é trabalhar para não perder, porque eu vou fazer uma denúncia até agora. Eu vou fazer uma denúncia neste momento aqui. Chamo da pena que o bicho vai pegar. Existem empresas e associações visitando o Instituto Federal e analisando a matéria rodante que lá está. Então, assim, inclusive, ocorreu, se não me engano, entre o final do ano passado e o início deste ano, a que eu fiquei sabendo. Então, é cuidar para não perder o que sobrou lá. Porque quem vê, é assim, quem chega primeiro, bebe água fresca. Então, tudo que vai sobrando é o que não foi levado na primeira. E na segunda, é o que sobrou da primeira e da segunda. E por aí vai. Entendeu? Então, é cuidar agora para não perder o pouco sucateado que sobrou. Porque em 2019, eu peguei e falei, quando a gente entramos lá e conversa lá no gabinete lá do prefeito, falei assim, ó, se a gente não cuidar, a gente vai perder. Eu falei, não, não vai, não. Não, e quase perdemos. Quase. Deixamos. Não, não estou falando. Quase perdemos. Quase precisamos. Não vai agora. Pegando a guerreira. Você não cuida? Opa, vamos dar aqui um pouco. Eu vou fechar a boca porque eu sei demais. Não, deixa eu ver. Agora, eu vou fazer isso. Foi bom tocar em uma situação. O que é? Estou focando em ela, é importante. Eu falei, 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 eu falei. Eu falei, 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 eu falei Cara, mas a gente pode ter um canal que está funcionando com o produto que eu vou te achar. Coisa muito fácil. Quando eu fiz aqui o projeto, eu vou falar para cá, ia resolver na época o problema. Eu falei quase um pouco de desmogado do teatro. Na época, só para contextualizar, foi bastante bem da sociedade. E é um pouco futuro do produto que eu vou te achar. Quanto ao projeto, isso foi provado até a unidade financeira, está como uma área de uma concessão, e tem que fazer o governo de uma hora para o outro. Para a renovação. Mas teve festa, né? Teve. Renovação até 2056. Aí eu pergunto, o que foi levado para a cidade de São Simão como moeda de troca dessa renovação? Me fala. O que? Mas é obrigada. Juiz de Fora, é... Juiz de Fora lá, nós tivemos lá na época com o João Leite lá e brigaram, lembra? Claro, mas o que acontece? Estava comemorando antes de acontecer, você lembra, né? Aí o João Leite chegou lá e chamou lá na época. Ele começou lá. Depois a gente encontrou a primeira vez, principalmente, lá. Depois que estava o... Antônio Pastore. Pastore também é um grande cara. Chamei e ele traz pra lá, mas... Não, não. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo no Ponte, quando foi lá, a cerca de pés. Eu não luta muito muito. Porque, agora, a gente... Eu entendo. É. Eu entendo. 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 As peças, né? Segundo o que meu pai conta, tinham que ser produzidas. Porque não tinha peça de troca. Não era tipo, sei lá, uma... Uma vela de um carro que você tinha de um... Não, você... Do gol. Você tem que fazer. Fazer. Entendeu? Então, sim. Se a mulher brincasse, por exemplo, dava pra adaptar de outro... Porque ele fez um espaço de três. Mas, porra, já é uma nova pra poder plantar. É. Não era só uma mecânica. Ela era a única da série. E, igual da gente, cara. E, quando a gente montou nosso projeto... Depois eu te postar aí. Nosos projetos lá... Só nos projetos lá... Só nos projetos... Montar 12 projetos. Eu montar turma lá de... Na época, acho que... Turma de turismo. É de... Ah, cara. Era muita coisa que eu montar do... Tem o Instituto Federal, né? Tem pessoas capacitadas, focadas em ferrovia. Então, a gente precisa... Tirar o que tem... Temos ainda... Temos ainda... E nós temos ainda... E nós temos ainda ferroviário vivo ainda da época na vida. Então... Vamos colocar assim... Foi a idade puta avançada. Então... Nós temos... Estou falando do negócio... Estou explicando... Está lá o... O projeto... O projeto está conectado. O que é... O cara... Colocou... Lá... As ações da... Administração. Claro que acontece... A gente quer ser certeiro de turismo. Nós queremos ser de... Ó... Lá dentro... Lá dentro... Lá dentro... Depois... O nosso trabalho... O projeto... O projeto está aqui... Aqui a gente tem... Na rodafina. Na época... Compreensão... Fai... Fai invadido. Está rodafina... Tema... Urbano... Pascagão... Superado... Feita qualquer... Mais... Aqui... Na rodafina... Poderia ser... Tudo que tem... Realizado... Poderia ser... Barco... Um verdadeiro... Pulevário... E uma pessoa... Vem para... Passando... Eu não sabia que você era um carro, ela poderia ter uma voltada para o depósito. Eu traria uma urgência para que ela venha para cá e engatava para todo mundo. A pessoa, por exemplo, me vê lá de lá bastante demais, porque eles não quer dar uma janinha, vem para cá, pega o volto e não está ficando. Então, você criaria, olha só, o funcionário, o museu, faz como uma pessoa de mobilidade integrada, completa. Tudo isso, formando o pessoal para o depósito, e o cara não precisa ser ferrovinha. Poxa! Você não tem os contatos de arte. Vai lá para a Celó depois. Já vai estar com o conhecimento montado. Você não quer ferrovinha. E o cara que tem que estar aqui, tem um galpão da Down. Poderia ter instalado o que precisa ser ferrovinha. Tudo vazio, tudo tem uso. Isso é uma empresa, uma progressão aí. Webtech. Aqui, gente, só mandar aqui uns abraços para quem estava assistindo nessa live aqui, né? Para a Márcia Miranda, para o Nádio Sonsilva. E do meu aluno, tá? E do meu aluno, tá? E do meu aluno também. O Marco de... Esse eu não conheço não. O filósofo... O filósofo em vida é o GCL Edmilson, meu padre. O Eduardo. Aluno. A Násia Ferreira. O Paulo Giovanni tá falando assim, ó. Boa noite a todos. Acredito que... Que minério é mais transportado hoje em dia. É verdade. Mas a Vale, ela consegue. Não quer calar, né? Então, vamos lá. A gente vai parar ali. A gente vai terminar com esse abraço. O que responde, Paulo Giovanni? Tá, que tal. Vou só terminar aqui. O Bruno... Bruno Medeiros aqui, tá? Lucas Evarista, um especialista em ferrovia. É o nosso tempo. O Paulo Giovanni Amaral tá lá em Campo Alegre. Então, o senhor José Rei, que é telegrafista aposentado da Central. É cheio de história de vida pra ele, com certeza. E o José, do ferro modelista que o Rocha tá mandando uma noite pra todos aí. Beleza, é isso aí. Vamos lá. Qual é? Quer falar pra mim ou pra falar? A pergunta do Paulo Giovanni. Nossa, vamos ter a vontade de novo pra aquela coisa. O Rodrigo é um sistema complexo de papo. Porque, assim, tem muita coisa pra ser feita e muitos problemas. Tem papo pra todos. A gente falou, né, a questão do minério. Correta. Bom. Eu, 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 eu... Bom, a gente tá sentindo a gente agora. Comproduto. Você compra os mercados. A potência que é sempre a prioridade que tem. Ah, tem que a prioridade que tem. Não, não. O problema é que, hoje, com redução, no caso, a telha ele tem nada. O problema é se tratar. O tipo de operacional, há muito mais... ...multa área, ...multa área de operação. O cara que trabalha com o controle de trânsito, tem imagem, tem imagem, carrega o trem, carrega o trem, carrega o trem, não está mandando o trem do vaguão. E tudo, tudo padrão. Você tem o chamado trem padrão. O que é o trem padrão? É o trem que tem. O mesmo material rodante, o mesmo modelo de locomotiva, o mesmo modelo de vagão, a mesma dimensão e a mesma carga. Então, isso, para o cara que está fazendo o controle de tráfego, facilita muito. O problema é quando começa, no seu trecho, a rodar trem de outra empresa, utilizando, né? Ou tráfego mútuo, ou direito de passagem. Aí, o cara fica louco. E esse é um dos motivos que as ferrovias não deixam o trem de turismo rodar. Porque a vacalha, a vacalha não, né? Dificulta para eles, tá? Só que, nesse último marco legal ferroviário, veio alguns pontos que facilitam outros trens a rodar, tá? Houve uma regulamentação maior acerca do chamado direito de passagem. onde, para rodar um trem na ferrovia de uma... da sobreposta de uma empresa, você não precisa mais de autorização dela, tá? Então, isso vale para a gente também. Como que é feito agora? Você faz um projeto, faz a solicitação junto ao Ministério da Infraestrutura, falando, eu quero ir do quilômetro A até o quilômetro B. O Ministério da Infraestrutura dá autorização para você fazer esse transporte na linha que está sob concessão da empresa. Então, mudou o sistema. Antes, você precisava da autorização da empresa. Agora, não. Agora, vem via Ministério da Infraestrutura. Independente da vontade da empresa. Entendeu? Estou dizendo bem que a linha não é de quem está usando. É uma concessão federal. A linha pertence ao poder público. Ela está concedida. Ela está sob direito de operação e sob responsabilidade de manutenção da empresa. A gente vai ligar, eu não tenho movimento. Todo mundo, quando que a gente não é de quem está usando, eu não tenho tempo! A, eu, quando. o senhor Ricardo Benio, claro que sempre que mammnte, o que era, o problema que a gente tem que ter ocorrer. O que é que é? Eu ouvi uma voz, muito forte. O que é que é? O problema. O que o senhor já fala. O problema é que a gente vai ler, E é maluco. E... Quando eu recarrei, eu vou fazer o texto aqui, aí vai, tem que acabar para mim e falar bem. E hoje, que era exibado bem. Aí, agora, só lá. Então, assim, e aí? Olha o que está acontecendo, então, então, estamos unitados, como por diário, porque estamos em 5.0. Mas, nós estamos com oRedmência, nós estamos com o Redmência, o que estão em 2.0, eu vou te dar, nós estamos com a qualidade, mas está com o Conconso, eu quero fazer. Tem bastante. E essa é a ligação da nossa, tudo vai ter que ficar combinado. Tudo está tudo. Olha se é bom. O que é bom? O que é bom? Tem todo o contexto da gente. Agora, a geração do mundo é bom. A cidade de Cargardo. O que é bom com a lógica do lugar, o que é bom com a lógica do coração. Com certeza. Exatamente. Só que tem um problema, Léo, em Anápolis. Porque em Anápolis tem o eixo da Norte-Sul e chega na Larga e em Anápolis cai na FCA na América. Então, pra chegar aqui o trem da Norte-Sul, ele teria que dar uma volta muito maior lá no eixo, lá de baixo, próximo lá de o que? Barra do Piraí? São Paulo. Barra do Piraí e subir pra cá. Então, seria urgente ou fazer bitola mista na FCA ou criar uma linha de conexão ali pra gente entrar e conseguir aproveitar esses corredores que vêm tanto do Norte pro Sul, descendo com o minério ou, por exemplo, com... Poderia também. Tanto a soja que sobe quanto a mineração que desce. Então, a gente poderia estar no meio desse jogo. Sendo, logicamente, aqui não tem porto, porque não tem mar. Mas a gente estaria se aproveitando desse fluxo que passaria por aqui. Então, escala de maquinista, um centro de controle a mais, entendeu? Então, o que gira em torno da ferrovia, nós poderíamos ter beneficiados. É interessante, mas, no paralelo, a gente tem uma participação dela. Tinha uma ideia de que o homem está em casa. Estava com um monte de vagão estando parado. Na época, a gente... O que é que o homem pode cair, o pensador tem que desgostar da velha. O que acontece? Hoje, o quadro quer... O que é que é? 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 Qualquer coisa. A gente está com os nossos dados. Só pode mandar ser terrúes, né, agora, a cidade de especialidade. Com certeza. E a cidade... Olha, no passado, tantas coisas transportadas. Tem fotos, relatos aí do Fito de 47, no passado. Sim, Fito de 47. Fora, o cidadão estelar fez local e parava. Tinha também, na época, a Herculana também transportada. Mas, Léo, vamos olhar para o futuro, cara, a gente tem aqui na cidade um dos mercados que compõem a maior rede de mercado dentro do estado de Minas Gerais, que é o supermercado BH. Poderia ter muito facilmente um trem do supermercado BH. Um trem. Você não precisa de ter um trem por dia, um trem por hora, nada. Você precisa de ter um trem por mês, quem sabe? Daria para abastecer todos os mercados, chegar até os CDs, né, ao centro de distribuição, fazendo a conexão intermodal com a rodovia, entendeu? Nós temos aqui em Dias Tavares a questão do Porto Seco, tem a Celor Vital que fica na estrada, tem a própria Dalcórnio aqui, tem o ramal que já é ativo, mas subutilizado, né? Então, assim, tem uma série de alternativas que são aplicáveis, né? justiça de fora, tem algumas indústrias importantes ali, tem um volume que poderia ser justificado o transporte por ferrovia, então, cara, está tudo na nossa mão e o horizonte é bom. O horizonte é bom. Agora, a gente precisa fazer conquistantes do mundo participem desse horizonte, estejam incluso dentro dessa evolução aí. O Léo, deixa eu só mandar um abraço para os meus espectadores, eu estou com audiência melhor que as tuas, tá? Só para deixar registrado aqui. Aqui, mas pede para se inscrever também no meu canal. Vou pedir, pessoal, vai lá no Facebook do Léo, Léo Fazer, conhece, tá? Leonardo Fazer e se inscreve lá e no canal do YouTube também, tá? Podcast com Léo Fazer. Pessoal, manda um abraço aqui para o Alexandre, tá? Lá de São Paulo, que é um grande amigo aí. O Wilson Júnior, que eu não conheço, mas está assistindo a gente aqui. E o Luiz Fernando Donadon, também, que já falou sobre o trem lá em Jundiaí, né? Lá na parte de São Paulo. O Luiz Fernando, eu acho que nos próximos anos deve sair o trem intermodal com as cidades que vocês estão aí, tá bom? Então, acho que é só questão de tempo, tá? O Tic Tac Fufu Imagens, que é uma página aí que se relaciona muito bem com o Brasil Ferroviário, a minha página. É uma página que está crescendo bastante também, não sei se vocês já conhecem, segue lá. E tem o Jandamirso, também, que é meu colega de turma do curso de técnico e manutenção, que está assistindo a gente também. Estava na festa da MRS ontem, né, Jandam? Tomou todas, mas está aí assistindo com a gente, né? Então, é isso. Pessoal, não se esqueçam de inscrever no... Eu também devo retransmitir essa live lá no meu canal depois, né? amanhã, provavelmente. Então, não se esqueçam de voltar depois no canal do Léo. Show de bola. Aqui, vamos chegar na... considerações finais que eu passei, vamos ver. E... É, para... Enfim... Eu vi o vídeo, tá? É um projeto bem bacana, Tem alguns pontos, né? Que a gente já conversou de ser ajustados. O projeto precisa um pouco mais de justificativas justamente por ser grande, né? Mas é pensar no grande e... É aquele negócio que se fala, né? Você mira no elefante e vai acertar no cavalo, né? Então, é só um sonhando grande que a gente vai chegando aí. Vamos fazer uma coisa aqui, gente. Vamos aproveitar que a audiência vai ficar bacana. Vai compartilhar bastante daqui a pouco, né? E deixa eu falar só uma coisa pra vocês. Vamos fechar uma... Se não tiver essa ideia aí, quem sabe, tem um... A gente já pensou em fazer um bate-papo justamente a gente fazer um bate-papo também com o Antifalto. A gente chama o sinal do sinal é mais legal. Porque tem um encontro com o Guiara lá no Fideira, ela fez uma forma mais, cara, um dos melhores, quem chegou lá, ou quem chegou lá ficou assim emocionado porque... Falei assim, ah, vamos fazer do jeito que o cara não tem que fazer o Guiara. Foi bacana. Eu fiz do jeito o Guiara não tem que fazer o Guiara. O cara, o nosso professor aqui, o Guiara também, do Guiara 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 Não dá conta, não. O que o Espírito fala é sozinho, eu vou mais rápido, mas com o grupo a gente vai mais longe. Tem muita coisa, a gente está falando assim, cada um se não faz nada. É só isso, a questão do... Agora imagina só, porque o Guiara tem um ativo legal que merece ser recuperado. já tem também esse documento que ele gera o Guiara que ele está sendo cortado. Então, ainda dá para salvar isso. O Guiara perdeu o momento que acontece com a mesma coisa. Imagina, conta, pode aí, o ponto de casa, corta, o ponto de casa, conta o ponto de casa e você vai ter material diário, rio diário. Foi agora, semana passada fizeram encontros de aviões de farmacena. foi, 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 foi. Mas a vida, tem razão. Mas vamos deixar esse postinho para as pessoas. Então, assim, para todo mundo saber, tem os projetos, tem muita aquela coisa do orgulho hoje com as leituras reais que acabam lá do lado de lá que estão fora. Mas, cara, cada um faz um pouquinho, cada um dentro das potencialidades que faz um pouquinho, porque não cresce um pouquinho. o Guiara é um impacto que é esse arquivo que ele aproveitar esse mercado de fazer o Brasil. O crédito dos caminhoneiros mostrou que a nossa matriz da porta era esse tipo de refém de rodoviaria. de rodoviaria. Não é roubar a passagem da porta com certeza não. Os dois não pudessem. Complemento. Então, de roda, quer mandar mais alguma coisa aí? Só lembrar, ressaltar que em breve nosso livro vai ser lançado em múltiplos lançamentos. Já conversei com o Edmar, que é o autor daqueles livros lá. A gente vai lançar lá na cidade dele, lá na Academia Brasileira de Leia. Em Santos Dumont, o Leia chamou a gente, a gente vai lançar aqui. Então, já estou me convidando e eu e o Bruno para voltar aqui. Esse ano sai. Então, ele está acelerado, mas mesmo acelerado a gente já está com os prazos atrasados. Então, assim, o mais breve possível. Nós estamos finalizando os materiais, a pesquisa já está feita. E revisão depois. Se perdeu. Se perdeu. Então, você tem que ter cuidado. A gente vai dar. Como é que a gente fala das coisas, e entre o caso, tem que ter mais. Exatamente. 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 Estamos para achar, essa parte, que não tem mais tempo, porque ele deu nota. Acabou atrasou, mas a gente vai deixar a descartar. Agora, a gente quer fazer um livro, olha, que fala com o povo. A gente não quer um livro chato. Apesar de ser longo, a gente quer um livro que conversa com o deitor. Então, é isso. O fato está chegando aí, mas tem muita coisa. Vai ver o livro, e depois vai ver o documentário. O documentário já tem um possível patrocinador, que é o Wilson, e já estamos fechados com uma rede streaming para fazer documentário, sendo que o documentário nem projeto tem ainda. Então, assim, nem projeto tem ainda. A gente já está avançando, surgiu por um acaso. Juntou nós dois, nós achamos um cara que é produtor. Então, fechou tudo. Fechou o circuito. Então, é isso. Vai sair, sim, o documentário. Se puder voltar para lançar o documentário, nós vamos voltar também. Tá? Pessoal, então é isso. Uma boa noite. Minha participação por hoje é essa. Agradecer aí. Pô, ou sim, mais longe do Bruno. Gostei. Não, porque ele me abarca, ele está mais feio. Essa dupla aí, eu prometo aí, tá, gente? Então, beleza, gente. Inscreva lá no meu canal, podcast com o Leofreiter lá, se inscreva lá, no YouTube lá. E foi um bate-papo muito bacana, daqui a pouco vai estar compartilhado lá, a gente vai tirar uma foto aqui, daqui a pouco joga, joga nas redes sociais. E também, tem novidade aí, tá, gente? Não perca também, espero que você me lembreu. amanhã tem uma foto da rodada especial aí, tá, gente? A gente vai falar quem foi os campeões da... Ah, tá, a Laysa quer que fala aqui. É, a gente vai fazer um ponto aí de carrinho de rolimã aí, depois do meio do mês, que vem, vai ser muito bacana. Então, vai ser legal, tá? A gente vai resgatar aí o corte, né, da nossa época. Rob. Rob, veio muito legal aí. E eu penso a você, gente, todo mundo me falou assim, onde vem? Bacana é você pegar e fabricar. Fazer, fazer. Quem não tiver rolimã, eu tenho lá pra doar pra quem quiser, do tamanho que quiser lá, a gente tem muita coisa bacana. A parte mais legal do rolimã é fazer, porque andar, você anda, mas fazer é o mais legal. Fabricar é muito legal, tá? depois foi bem legal. Vou falar aqui o Luiz Simino aí, que é um amigo aí, que ele é, é um dos donos lá da escola de futebol lá do Japão, do cinema lá, ele chegou e falou assim, ó, carrinho de rolimã, se não tiver sangue no chão, joelho raspado e cerveja na largada, mas nem me chama, então, bacana demais, tá? então, tudo de bom, tá, gente? E amanhã também, frisando que amanhã a gente tem uma coisa rodada que a gente vai mostrar quem que foi os campeões da, não montamos a comissão aí da Copa Cultura, semana que vem, outra coisa, outra coisa também, quero mandar um abraço também pro Carlos Ferreira também, que ele é repórter da ISP, tá sempre ajudando a gente a compartilhar nossas lives também, mandar um abraço pro meu amigo também, o Caldoso Edson Palma, o Rogério Marques também, é uma parceria também que Deus quer no nosso programa, peço a vocês que conhecem a J.E. presente, quero também mandar um abraço também pra Internet Cabangu, que deu um suporte tremendo pra gente lá na transmissão do programa, que a primeira transmissão social lá, foi top demais, tá? É, falando sobre a final da Copa Master e o segundo jogo vai ser agora na, na outra semana, outro domingo. E eu peço a vocês também que isso, eu vou participar agora de mais duas lives, depois eu vou dar uma passada aí, mas eu vou estar no posto de dois que eu vou fazer a cirurgia aí, mas se Deus quiser vai dar tudo certinho e a gente volta, porque isso aqui faz uma foto danada, ainda mais fazer bate-papo com as duas pessoas que vai ser o máximo, então é isso aí, Aqui, mas não fica assistindo que você parece comigo, tá? Tá bom aí. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau!